A entrevista coletiva teve início com o prefeito Chico Neto, agradecendo o empenho dos órgãos de segurança na captura do principal suspeito de ter tirado a vida da jovem Andréia. Isso é uma demonstração também muito clara para as pessoas de que a Polícia Militar Civil tem segurança pública no município, que isso foi uma fatalidade, isso foi uma eventualidade e que a polícia tem agido. Já houve mais dois homicídios ali no bairro São Cristóvão, acredito que vocês devem estar acompanhando a ocorrência daquilo e já com certeza a gente também deve ter alguma informação sobre isso e tentar fazer com que a cidade possa continuar, o município possa continuar nesse clima de paz, de tranquilidade e de segurança pública para a nossa população. Em seguida, o delegado Rairton Carneiro, superintendente da Sexta RISP, deu detalhes sobre a operação que resultou na prisão do suspeito. Foi preso na zona rural de Castanhal e as polícias da delegacia de homicídios e NAI já haviam feito incursões, diligências em pelo menos cinco municípios diferentes, a fim de capturar realmente o autor do crime. E nessa madrugada, nessa manhã, lograram êxito, o autor está preso, já atrás das grades e à disposição da justiça. A polícia cumpriu a investigação, o crime foi de latrocínio até que existia a oportunidade de ter sido um crime bastonado? Foi, o crime foi latrocínio, o autor já confessou a autoria do crime, só que o depoimento dele tem alguns detalhes que ele ainda precisa ser confrontados com outras informações. Então, algumas coisas que ele diz, às vezes não está batendo com tudo que foi levantado. Então, ainda vai ser confrontado, pode ser que o autor seja reinquirido, seja ainda coletado o segundo depoimento para exatamente dirimir essas dúvidas. Mas, a priori, no primeiro depoimento ele já admitiu, confessou a autoria do crime. Capitão Henrique, do 11º Batalhão da Polícia Militar, falou sobre o trabalho da PM, desde o dia do crime até a captura do suspeito. A Polícia Militar, justamente a Polícia Civil, desde o primeiro dia, ela agiu de forma rápida, já prendeu no mesmo dia o primeiro suspeito, que foi o rato, de nome rato, através dele foi levantado mais informações sobre esse segundo suspeito que foi preso agora, o Marquinho. A Polícia Militar, antes da chegada da prisão desse, ela fez constantes dirigências aqui no município de Capanema. A primeira diligência que levou a esse suspeito rato, depois foi atrás desse Marquinho no lixão, na residência dele, no quilômetro 15, de familiares dele. Inclusive, em uma dessas diligências no local, de alguns parentes dele aqui no quilômetro 15 de Salinas, foram encontrados alguns adesivos da moto da vítima que ele levou. E a segunda diligência feita aqui pela Polícia Militar foi no lixão, porém, quando ele foi, quando a polícia chegou, ele já tinha se evadido para Castanhal, onde ele abandonou a moto da vítima e, segundo, por último agora, foi efetuada a prisão dele através da Polícia Civil. E vem sendo feito esse trabalho e, graças a Deus, levou a prisão desses elementos, retornando a sensação de segurança para a comunidade de Capanema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.